Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, especialista das doenças do intestino, e neste vídeo eu quero falar sobre clorela e espirulina. O que não lhe contaram? Antes de começar o vídeo, eu gostaria de convidar você, que está chegando agora aqui no nosso canal Planeta Intestino, a inscrever-se no canal, fazer parte da nossa família, clica onde diz inscrever-se, vai aparecer um sininho, se você quiser clicar no sininho, você vai ser avisado que nós estamos com publicações atualizadas, e é importante, se você quiser e gostar desse vídeo, clique onde diz curtir, isso é importante aqui para a nossa pontuação no YouTube, para nós podermos continuarmos fazendo estes vídeos para vocês. E também quem quiser me seguir no Instagram, é dr.fernandolemos, lá eu publico algumas coisas que eu não publico aqui no YouTube, porque aqui no YouTube são apenas vídeos, lá eu coloco posts, algumas fotos ou vídeos curtos do meu dia a dia, e no Facebook é só você clicar em Planeta Intestino, inscrever e seguir, nós colocamos publicações também por ali. Vamos lá, muitas pessoas têm me pedido para falar sobre a clorela e sobre a espirulina, que estão sendo designados como super alimentos. Muitas publicações revistas, publicações em mídias sociais, muitos colegas da área médica, nutricionistas, biomédicos, enfermeiros, estão aqui fazendo vídeos e citando eles como super alimentos. O que eles são, inicialmente, e o que eu tenho para falar de quatro detalhes que não lhe contaram ainda sobre a clorela e sobre a espirulina. Primeiro de tudo, a clorela é uma microalga e a espirulina é uma cianobactéria. Então não dá para dizer, como eles estão dizendo aí, que eles são microalgas. Microalga é apenas a clorela. A espirulina é uma cianobactéria, é uma bactéria. São unicelulares, formados apenas por uma célula. Como é que eles sobrevivem, esses micro-organismos? Através da fotossíntese, eles pegam a luz solar e transformam em energia para poder sobreviver. Como são micro-organismos vivos, eles sobrevivem através deste processo de fotossíntese, que a maior parte das plantas também utiliza esse processo. Hoje em dia, eles são vendidos com que forma a clorela e a espirulina? Principalmente forma de cápsulas, ou pílulas, como você quiser chamar. Mas também já estão sendo colocados em bolos, em pães, em massas, vendidos em forma de farinha, tipo um farelo, ok? Agora eu quero que você preste muita atenção no que eu vou dizer agora. Tem benefícios a clorela e a espirulina? Sim. Para você não acabar dizendo no vídeo que eu não estou dizendo os benefícios dela. Eles têm vitaminas? Entre elas a vitamina B12? Sim. Tem minerais tipo ferro, interessante para anemia? Sim. Tem proteínas? Tanto que tem algumas pessoas preconizando que talvez pessoas que são vegetarianas poderiam repor proteínas através da clorela e da espirulina. Outros estão dizendo para substituir o ovo através desses micro-organismos, porque eles também são ricos em proteínas. também eles têm proteínas, sim. Isso aí com toda a certeza, né? Mas o que eu quero falar agora é sobre quatro detalhes que ninguém fala. Ou que talvez poucas pessoas falam em relação a esses, entre aspas, super alimentos. Primeiro de tudo, a espirulina, o cheiro e o gosto dela é muito ruim. Um exemplo que eu dou para você entender qual é, quem não conhece, qual é o cheiro in natura, é quando você está chegando naqueles portos que lidam com o transporte de peixes ou que vendem peixes. Ele tem um cheiro como se fosse de um peixe misturado com um metal, misturado com um ferro. Ou seja, não é agradável. Outro grande detalhe, eles são ricos em proteínas? Sim. Só que não existe ainda comprovação científica sobre os benefícios deste tipo de proteína para o ser humano. Inclusive, há pouco, saiu uma publicação sobre o controle que faz em relação a parte de alimentos na sociedade europeia e citaram isso que eu estou dizendo aqui para vocês, que não existe ainda uma comprovação científica do modo que é absorvida essa proteína para o organismo humano. Estão ainda em estudos. Olha uma coisa interessante. A espirulina tem entre 55% a 70% é proteína. Olha que grande quantidade de proteína, tanto que a variedade de aminoácidos, que são as pequenas frações de proteína, para você entender, tem muito mais do que a maior parte dos vegetais ou dos alimentos de origem vegetal, vamos dizer assim. Porém, não é de melhor qualidade do que a proteína que tem de origem animal. Exemplo, a carne. Não se engane em relação a isso. Outro detalhe. A chlorela, que é uma alga, tem ômega 3? Realmente tem ômega 3. Porém, a absorção do ômega 3 que tem na chlorela não é tão absorvida ou a biodisponibilidade é mais baixa quando comparado com o ômega 3 que tem nos peixes. Em resumo, tem ômega 3 na chlorela? Tem. Mas ele não é tão facilmente absorvido como o ômega 3 classicamente dos peixes. Tem um vídeo que eu falo sobre ômega 3 aqui no planeta intestino. Seria interessante vocês ouvirem. Outro detalhe. Tem vitamina B12? Uma vitamina importante para o metabolismo, para a prevenção da anemia, importantíssima para a parte do sistema nervoso central? Tem? Com certeza. Mas é a mesma explicação do ômega 3. Tem uma baixa biodisponibilidade. A absorção é baixa. Então, quais são os quatro itens que não te contam? Cheiro e odor não são agradáveis. Tem proteína? Tem. Mas não é proteína melhor que de origem animal. E não tem ainda comprovação científica dos benefícios para o organismo humano dessa absorção proteína que tem na chlorela e principalmente na espirulina. Tem ômega 3? Tem. Mas a biodisponibilidade é baixa. Tem vitamina B12? Tem. Mas a absorção também é baixa. Por que muitas pessoas não gostam do planeta intestino? E indiretamente acabam não gostando da minha pessoa, mesmo sem eu conhecer. Porque aqui nós trazemos muitas verdades. Na verdade, a moda é falar bem da chlorela e da espirulina como se fossem as maiores salvadoras do mundo na alimentação. Tem pessoas dizendo que elas vão salvar o mundo da parte da alimentação com os alimentos escassos que estão. Eu sou totalmente contrário a esses sensacionalismos, ou melhor, a esse marketing sensacionalista que muitas mídias estão fazendo, muitos médicos estão aqui fazendo. Talvez para ganhar apenas seguidores, para querer trazer algo novo que nunca ninguém tem falado. Está entendendo? Na verdade, tem benefícios, mas não é tudo isso que estão falando por causa desses quatro itens que eu estou citando para vocês. Eu não faço o meu tipo, não faço o perfil aqui do planeta intestino ficar fazendo propagandas e marketing apenas para você comprar algo, apenas para você começar a colocar mais um suplemento alimentar no seu dia a dia. Porque digamos que chlorela e a espirulina não são medicamentos, como alguns pacientes são alguns suplementos. E você pode me perguntar assim para mim, pessoalmente, já me perguntaram várias vezes isso. Doutor Fernando Lemos, você prescreve chlorela e espirulina para os seus pacientes? A resposta é não. Não porque eu acho que elas não têm benefícios, mas é que eu acho que elas não têm tantos benefícios como estão preconizando para todos. A minha orientação é uma alimentação variada, que você vai colocar carboidrato, as suas proteínas, os seus vegetais, as suas hortaliças, tudo no equilíbrio muito correto. Mas não apenas se dedicar que através de uma pílula, de uma cápsula, você vai estar repondo tudo o que você necessita. Quem não está inscrito no canal, se inscreva, curta, compartilhe esse vídeo, nos ajude a divulgar informações sérias com comprovação científica. E quem quiser nos seguir lá no Instagram, eu te espero lá, drdoutor.fernandolemos. E até um próximo vídeo.